É meus amigos, tabela FIP, tabela FIP foi criada para estipular um valor de um determinado veículo para pagamento à vista, mas hoje em dia a tabela FIP praticamente não está valendo para nada hein, olha só o que eu vou botar aqui para vocês, os carros dos anos 90, finalzinho dos anos 80, estão com os preços nas alturas ultrapassando a tabela FIP, olha no caso desse golzinho aqui, golzinho não, golzaço né, é um gol GLS 2.0, esse gol aí tem banco recaro, esse gol é completo de tudo, vou botar o valor dele da tabela FIP e vou botar o valor dele, quanto que o dono está pedindo, olha só isso aí, ou seja, para esses carros não tem tabela FIP, esses carros eles são vendidos o dobro do preço da tabela FIP, tá certo, o dono ele vai botar o preço que ele quiser, porque o carro hoje em dia é raro de se achar, principalmente em excelentes condições como essa daí, mas o que eu pergunto para vocês, vocês dariam um valor acima da tabela num carro dos anos 80, finalzinho dos anos 90? Será que isso é certo, é correto? Vou botar outro preço aqui ó, do Monza Tubarão, aí meus amigos, Monza Tubarão 93, 94, 33 e 900, eu vi a foto desse Monza, o Monza também está impecável, são carros extremamente impecáveis, o dono ali ele diz ali que nunca foi repintado, tudo original, mas isso aí tem que tomar cuidado na hora de ver esses anúncios, olha o Santana, o quanto aí, 89 e 44 mil, 44 mil você anda com um carro 15 anos mais novo do que esse aí, e aí, você acha que vale a pena? Minha sincera opinião, eu não tenho direito de criticar dono nenhum de carro antigo, o dono, se ele cuidou bem do carro, se ele tem um apego no carro, se ele acha que o carro vale tal valor do anúncio, então, ele tem todo o direito sim de botar para anunciar, compra quem quer, compra quem tem condições, porque muita gente aí, que no tempo desses carros, nas décadas dos anos 90, do Gol GTI, GTS, Gol Monza, KDTSI, Scott XR3, lá na época, a criança viu aquele carro, cresceu vendo aquele carro, ele na época ali na adolescência dele, ainda não tinha o poder aquisitivo de comprar esse carro, e hoje, aquela criança, aquele adolescente, hoje, daquela época que tem seus 45 para 50 anos, ele já tem uma condição legal, então sim, ele vai comprar, e se esses carros estão nesse valor, é porque vende, vende, porque tem sim, gente para comprar, eu, eu compraria sim, se eu tivesse nas minhas condições, é um carro que eu também, na minha adolescência eu vi, são carros que eu queria ter dos anos 90, e se hoje em dia eu tivesse oportunidade, eu teria sim, compraria sim, e aí meus amigos, deixe o comentário aí de vocês, vocês acham que esses carros valem realmente esses valores, se bem que não se pode basear por tabela FIP, se o vendedor de loja não se baseia por tabela FIP, hoje em dia você comprando carro no leilão, não dá mais para se basear por tabela FIP ali, se você quiser revender o carro, tem carro em leilão, que está saindo o valor de tabela FIP ali, 10%, 15% abaixo? Comenta aí meus amigos, se for um carro do interesse de vocês, e estiver extremamente impecável, vocês pagariam o dobro do valor da FIP? Comentem aí!